Epa, vixi ataque duplo, ataque duplo, tem que ser defesa Uh, glória Caramba, meu primeiro lobisomem matado na espingarda Macho, 154 quilos Caramba, que estrago, mano Headshot, pulmão, coração, estômago Travessou o bicho Caramba, agora vai pegar, o bicho vai pegar O ataque vai ser bem sincronizado pelo jeito Vai vir mais, quer ver, ó Temer comum Machinho bom, 188 quilos Eita, não vai dar nem tempo Não vai dar nem tempo de recolher Aí vem ele Mais um que foi Caramba, hoje eu tô bom na espingarda Macho, 141 quilos Tem mais um Sabia Caramba Ataque triplo dessa vez Mais um animal aqui, ó Que eu descadeirei E ele não morreu Se acerta a coluna dele Ele não morre, ó Acabar com seu sofrimento, porco Estou de volta para mais uma caçada tenebrosa Mais uma caçada de Halloween Aqui no The Hunter clássico Dessa vez eu vim caçar o coelho Que também é um animal que está infectado, né Aqui dessa reserva Desse evento, na verdade E o coelho, cara O coelho também é um animal agressivo O coelho também está atacando Acredite se quiser, cara Os coelhos assassinos estão atacando agora aqui No The Hunter clássico Eu consegui fazer uma caçada de coelho Uma caçadinha muito divertida E assustadora Assusta mesmo De verdade, cara Eu levei vários sustos Mas foi muito legal Foi bem divertido E é o que eu vou trazer aqui Para vocês no vídeo de hoje Evento Halloween 2022 Eu estou curtindo bastante Vamos lá, rapaziada Muito obrigado pela presença de todos vocês Mais uma vez Obrigado pelo carinho Vamos curtir a caçada do coelho assassino Aqui no The Hunter clássico Evento Halloween 2022 Caraca, que susto Caramba, velho Que susto, cara Nossa Ai, filha Eu nem vi o coelhinho, cara Seus monstros Nossa, que susto que eu tomei, cara Nossa, cara Mano, é assustador esse grito, cara Da onde que vai vir um coelho? Ali, ali Tá vindo Ah, que não posso usar o que, Doc? Você tá maluco, rapaz Você pensa que eu não vou usar Que não vou usar o caramba Ai, caramba Putz, agora são dois Aqui Não Filha da mãe Errei esse? Errei Mano, que barulho assustador Que esse coelho faz, cara Tem uma manchinha branca ali Eu tô achando que é o coelho, cara Ah, é mesmo Olha que sinistro, cara Vixe, lá vem ele Lá vem ele É ruim que eu não possa atirar, Doc Eu posso atirar com o que eu quiser Esse bicho aí Não é Não é flor que se cheire, não, rapaz Caramba Ah, não Outro Esquilado 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 Ali É, ali Esses coelhos não morrem, não, cara Será que esses coelhos não morrem? Ah, caramba De novo Aonde que vai vir agora? Aqui Ah, fila da mãe Tem que achar um jeito de matar esse coelho aí Não é possível Ah, sacanagem, ele não veio Nossa, velho Eu tô assustando demais, cara Esse aqui vai vir Olha quanto, cara Olha ele aqui Uh, glória Olha o outro A fila da mãe Pega o coelho, pega o coelho, pega o coelho Ah, não vai dar tempo O cara é muito lento pra trocar Pra carregar a arma Nossa, bateu o primeiro coelho Que sacrifício Olha o bichinho Tá sinistro, hein O machinho de 1.6 Nossa, olha que da hora, cara Que muito louco Boa Boa Consegui pegar o primeiro coelho Ai, caramba Aí ele tá vindo aqui, ó Aí, hein Olha lá, caramba Nossa, eu perdi muita vida pra esses coelhos, cara Matou aí o Mike e o lobisomem O coelho tá matando o Mike e o lobisomem, rapaz Caramba Olha o outro aqui, o outro aqui É o outro ou é o mesmo? Ué, é o mesmo Ae, coelhinho sinistro Caramba, esqueci Eu tenho que taxidermizar um coelho desse Esqueci Sacanagem Ah, não, a cabra A cabra louca Ah, descadeirei ela Ih, a vingança A horda vingança A horda vingança Ué, o coelho não veio, não A cabra tá descadeirada aqui, coitado Não morreu, não Ela vai ficar olhando pra mim Olha que sinistro isso, cara Olha que da hora É, cabrona Ué, não morreu Furei o olho dela, ela não morreu Ai, caramba Espera aí, cabra Você vai morrer sozinha, então E agora vem Agora vem E eu tô no lugar que não dá pra ver direito Olha ele aqui Ah, errei de novo Fila da mãe de coelho Boa Esse eu consegui ver Antes dele me atacar Ah, meu Ele ali, ó Ele ali? É Não dá Não deu tempo Falando que os movimentos aqui São muito lentos, cara Aqui os movimentos do personagem É muito lento, cara Não dá pra você trocar de arma rápido Vou tentar exterminar Esse coelho aqui Agora morreu Eu acertei o coelho O crânio, mas não acertei o cérebro Foi por isso que acaba Não morreu com um tiro na cabeça Achei você, safado Uhul, morreu na espingarda Ele morre sim na espingarda Alguém está vindo me atacar Justamente agora Ih, o que eu faço? Nossa Essa foi por pouco Lá vem o coelho Ai Nem vi, cara Vixe, agora são dois Ou três Cachorro Sai da minha frente Ah, caramba Ai, caramba Ai, eu acertei Não morreu Cara, é muito difícil ver os bichinhos chegando Tem que estar em uma área bem aberta São muito pequenininhos Pelas Meio das gramas É difícil de ver eles Ah, tem um morto aqui já Boa Isso aqui é uma fêmea Tem mais? Ele aqui Atira logo Ah, filha da mãe Ah, que raiva, cara Filha da mãe de coelho É, nessa Nessa briga com o coelho Eu mais morri do que matei Ó, nesse casarão eu tenho Os dois lobisomens, né De outros eventos Halloween Um albino e um Dourado Eu vou ver se eu consigo colocar O coelho aqui agora Acho que tem uma cabra também, né Porcão sinistro E ali ao fundo A lebre Sinistra Olha que louco Que da hora Bom, meus amigos É isso Eu vou encerrando esse vídeo Por hoje Caçada ao coelho Do Halloween 2022 Muito show de bola Caçadinha muito legal Divertida pra caramba E assustadora, cara Assustadora Eu me impressionei Com a quantidade de susto Que eu tomei Com esse danadinho aqui, ó Muito obrigado a todos Por assistindo Obrigado pelo carinho De sempre A gente se encontra Numa próxima oportunidade Num próximo vídeo Fiquem sempre com Deus Até lá Tchau 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 Tchau